Música Muito legal, todos vocês que estão aqui no palco, que são realmente os astros dessa noite, eu quero que você imagine agora, tudo que nós dissermos agora se torna a sua realidade, eu quero que você imagine que você agora faz parte de uma banda, é, você veio assistir o show, não, você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, e você veio apresentar o seu show de música, é, porque você faz parte dessa banda, daqui a pouco você vai poder tocar o instrumento que você mais gosta, talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade qual que é, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, independentemente de você saber tocar ou não, daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3, e quando chegar no número 3, você de olhos fechados vai segurar, somente segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso, 1, 2, 3, de olhos fechados só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, vamos lá, só segura, isso, olhos fechados só segura, isso, eu tenho certeza que tem instrumento que eu não conheço aqui, ó, vamos lá, perfeito, só segura, só segura, muito bem, de olhos fechados, perfeito, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora, vai afinando isso, vai, ó, é o sax, deve ser o sax, isso, violão, isso, vai afinando, vai afinando, é o teclado lindo, ó, eu falei, eu não sei ainda, deve ser o pandeiro, não sei, vai, afina, afina, ó, é, não sei, vai, afinando, ó, olha lá, falei, tem coisa que é estranha para a gente aqui, ó, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, é jazz, jazz, toca, 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 vai, toca, 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 vai, jazz, toca, toca, que que é isso aí, toca, 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 vai, jazz, toca, é a flauta, vai, a flauta no jazz, é a batera, vai batera, vai, vai, nosso líder, vai, é o contrabaixo deve ser, vai, é o teclado, isso, teclado, nossa líder, toca, toca, vai banda, isso, vai, teclado, vai, bandeiro, sei lá, vai, 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 toca, isso, vai, tá lindo, vai, vai, toca, toca, nossa líder, vai, vai tocando, vai, toca, 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 vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora para o rock, É o Rock agora, vai! Isso, vai! É o Rock, vai! Rebeita no Rock, vai! Nossa líder, vai! Vai! Toca, 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 toca! Sai, teclado, toca, toca! Rock, é Rock, é Rock, é Rock! Toca, 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 toca! Isso, toca, vai! É o Rock, vai! Tá lindo, vai! Toca, vai banda, vai! Vai, vai, vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que inverte a mão! Inverte a mão, inverte, inverte a mão! Isso, é mão invertida, vai! Inverte a mão, inverte! Inverte a mão, isso, vai, vai! Eu não sei o que tá acontecendo aqui! Inverte a mão, vai! Inverte, inverte, isso, teclado invertido, vai! Isso, vai! Eu não sei, vai! Toca, toca, toca! Vai, Inverte! Inverte a mão, isso, vai! Isso, vai! Tá lindo, tá lindo! Nossa líder aqui, vai! Nossa líder, vai! Tocando, isso, vai! É um ponteiro aqui atrás, vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com o outro pé! Toca com o pé, com o pé, vai! É com o pé, vai! É o mesmo instrumento tocando com o pé! Isso, vai! Toca com o pé, vai! Toca com o pé, vai! Isso, vai! É o mesmo instrumento tocando com o pé, vai! Isso, vai! Toca com o pé! Vai, toca com o pé! Presta atenção! Vamos dar o ritmo! Vamos dar o ritmo! No sertanejo! No sertanejo com o pé! Toca com o pé, vai banda! Isso, vai! Tá bonito! Toca com o pé! É o teclado com o pé! É o violão com o pé! É o violão com o pé! Tem gente que tá tocando bem! Isso, vai! É com o pé! Toca com o pé! A gente vai tocar de uma forma diferente agora! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé, ó! Você vai tocar com a bunda! Faz canadinho de olho! É com a bunda! Vai! Toca com a bunda! É o mesmo instrumento! Vai! E vai! Faz canadinho de olho! Vai! Toca com a bunda! Vai! Faz canadinho de olho! Vai! Faz canadinho de olho! Sim! Toca com a bunda! Vai! Vai! Faz canadinho de olho! Toca com a bunda! Isso, vai! 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso? Boa noite. Olá. Não, não senta aí não. Vem cá, vem cá. Moça. Alô? Olhos abertos? 3, 2, 1, olhos abertos. Boa noite. Entra hipnótese pra sempre. Que instrumento que era o seu? Fingi de morto, né? Guitarra, tocou bem pra caramba. Vem cá. Vem cá, sua guitarra. Isso. Aqui, ó, o menino tá aqui. 3, 2, 1, olhos abertos. O que aconteceu aqui? Vem cá, vem cá. Vem aqui no cantinho. Senta aqui. Você vai ser bem aproveitado aqui. Senta aqui, você. Tudo bem? Tocou bem, ó. Vai lá no meinho lá, que você... Vai ser também bem aproveitada lá no meio. Vem cá. Isso. Isso. Tocou bem. Tocou bem. Tocou bem. Tocou bem. Tocou bem. Tocou bem.